Pessoal, descobri de onde é que vem esse cheiro. A mochada queimou, acabou o rango. Eu vou matar você, capitão. Você ficou olhando os rabos de saia e esqueceu da vida, pelo amor de Deus. Olha, Caju, por falta de respeito ao meio ambiente, esse restaurante ficará fechado o resto do dia. Não, não. Não, eu preciso elevar o nível do meu shopping. Com licença. Não, mas peraí. Não, ele tá brincando, gente. Peraí, ele tá falando só... Não, peraí, ô, gente, onde vocês vão? Pô, a gente tem que pagar, viu? Peraí. Pessoal, aproveita a confusão pra se mandar. Eu mesma já fiz muito isso. Ah, novidade. Pera, pera, não, porraí. Olha aí, capitão. Olha o povo indo embora, capitão. Olha o prejuízo que você me deu. Veja pelo menos pelo lado bom, né, Caju? Você recebeu um beijo na montanha. Você não queria desencarar? Mas que é? Como é que é? Quer dizer que vocês dois estão tirando onda com a minha cara, é mesmo? Eu já devia ter imaginado isso. Eu sabia que essa mochada ia dar certo quando esse senhor apareceu. Filó, pegue a sua bolsa. Sabe por quê? Porque a gente vai embora, é agora. Não, mas... Como vocês vão embora, meu Deus? Mulheres, quem entende? Pô, só me resta ir embora também, né? Ô, 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 ô. Peraí, você não vai pagar também, não? Ah, claro que eu vou pagar. Põe na conta, tá legal? Não para agora, aguenta firme, tá? Nessa hora os bandidos já devem estar na nossa cola. Vamos, ó, senão a gente nunca vai sair dessa selva. Pai, pai, acionou. Não, você sabe como é que a gente sai daqui? Sim. A Domingas falou que a gente está na direção certa, tá? Depois eu te explico o nosso sistema, tá bom? Vamos, vamos. Aê! É melhor vocês desistirem. Vocês não têm mais para onde ir. Tô cheio de problema na cabeça, ainda tem que encontrar um cara desse, eu vou me for ficar maluco. Meu irmão, o cara é tiozinho, você quer bater nele agora? Pior que eu era o mané arrancar essa barba ridícula. Calma, Caio, calma. Além de ser covardei, isso ia te prejudicar, calma. Ô, 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 ô. Ouvi a palavra prejudicar. Já prejudicou, senhor Lenngruber. O senhor acaba de repetir de ano em... Música. Em música. Música, música. Por desrespeito ao mestre, no caso, eu por desacato a autoridade, também eu e você está repetindo. Fui aquilo que fez, mas tem que encontrar uma inteira. Calma, calma, calma. Agora vamos voltar pra aula, vocês estão muito chatos. Vamos lá. É, a professora... Tira a mão daí, rapaz! Me segura! Calma! 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 E agora, Valentão? Vai querer derrubar todo mundo? Se afasta. Se afasta. Não coloca a mão nelas, hein? Senão... Senão, eu não quero voltar pra aquela prisão. Eu quero ir pra casa. Ah, eu sinto muito te dizer, mas agora a sua casa é a nossa casa. Pega ela! Ai! Ai! Socorro! Poupa! Polícia! Polícia! Parabéns! Todo mundo parado! Solta elas! Vai! Como é que vocês encontraram a gente aqui? Vocês acharam que vocês iam se esconder aqui pra sempre, é? Ai! Lina! Irmão, me segura que eu vou falar mais verdade com esse cara, bro! Calma, Caio! Ninguém vai te soltar! Você tá descontrolado, cara! Se acalma, Caio! Não vai queimar o teu filme de vez. Se acalma! O problema é que esse fubá aí, ó, tá quase queimando o filme da banda inteira! Tá o quê? Ai, o que é esse maluco filmando aí? Calma! Calma, gente! Essa aqui é a equipe do Caldeirão do Hulk! Aquele narigudo no sábado! Aham! 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 Peraí! 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 Professor Ludoinho! O maestro está um pouco confuso! Ah! Vocês são uma quadribanda? Aham! Aham! Formada pelo Alex e pelo Bruno? Aham! Lá em Canoa Quebrada? Aham! Que conseguiu através de um teste contratar o Diego como baterista? Aham! E o Caio como baixista? Foi! Mentira! Eu não sou o professor Ludo em nada! Sim! Bicho, eu sou Luciano Huck! Meu Deus, Luciano! E vocês estão no Olho da Minha Banda, gente! Caralho! Eu me sufoco, me sei lá! Conseguiu, Caio! Vou viver, viver, no chão da glória, espaço ou pular! Ai! Minha filha! Eu senti tanto a sua falta, Marina! Meu pai! Não estou acreditando! Nossa! O esqueminha da Domingas trouxe vocês até aqui, é? A gordinha não é fraca não, hein? Vocês deram muita sorte, viu, Veridiana? Não tinha nada que se meter no meio de uma mata dessa sozinha! Por favor, Guilherme, não briga com ela, não! Afinal de contas, foi a Veridiana e o Luciano que salvaram a Marina. E aí